Cheguemos, rapaziada, chegamos, e ó, e tem gente aqui, parece que o protesto vai acontecer. Manda um salvezinho, Dante. Salvezinho, ó, hoje em dia a gente quebrar tudo, hein. Quanto? Fala o resultado do jogo. Cara, 1x0 é mais goleada, mas eu já não tô nem com esperança mais, se a gente não ganha do CRB, vai ganhar de quem? Pois é, mas vamos aí. Torcer pela vitória, né, Dante? Só isso. Vitória, né, abençoar o Krieger, né, abençoar o Krieger hoje, abençoar o Krieger. É, nossa, vamos sair, ó. Só não morre, né? É, vamos fazer o corre e esperar ver o que vai acontecer aqui. Rapaziada, já tá com as bandeiras, bateria já tá chegando, vamos ver o que vai rolar aí. Tentar chegar em algum lugar aí e ver o que vai acontecer. A galera já tá se arrumando, já encheu. Ele vai ser bravo, hein. A bateria já tá a produção ali, ó. Vamos ver. Tentar e pedir melhor pra esse time aí, pelo amor de Deus. Depois nunca mais, galera. Ó, a rapaziada já esticou a faixa. Vamos. Chega aí. É, é isso. Esse aqui é o que pega, hein. Esse aqui é o que pega. De mendiga, porra, né. De mendiga, porra. Eu tô pedindo pra descer as faixas. Vamos? Vamos ter que abrir caminho aqui. Fica aí, Pedro. Fica aí, Pedro. Deixa ele passar aí. Só abre o caminho. Deu botar. Ei, fecharam o segundarel? Não, sei. Fecharam? É. Só vão abrir no segundo do intervalo. Ah, daí é... E aí, pera, a gente vai entrar no intervalo. Ah, daí é complicado. Não sei se proceda. Mas vou descobrir, né. Vamos ver. O Geraldo tá filmando, ó. O Geraldo tá filmando em dia. Celulares pro alto. O que isso, rapaziada? Opa, estão lá. Opa, estão lá. Silencioso até o presente momento. Todas as faixas penduradas. As bandeiras já, já. E a mídia? Aí, ó. A mídia tá em peso. A galera tá reclamando. Então, bravos. É isso. Por enquanto, até o presente momento silencioso. Tranquilo. E tem mídia. E vai. Tá gritando bateria foi lá pro meio, doido. Ah, agora... E vai. Já, já começa o batuto. Começou, hein. Será que eles vão vir descendo? Não querem mais de um... Eles começaram a bateria só pro cara e parar de gritar. É. Daí veio o aquecimento. Ele foi reclamar pra mídia ali, né? Não. Um rojão. E aí. E aí. Começou a apagar Eu acho que alguma coisa vai acontecer agora É o ônibus nosso? Não, não é não, provavelmente já chegou É a Miraçóia Ih, acendeu Não é, já chegou Já tá mais tempo aí já O ônibus do 좋아요 Vergonha, 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 vergonha Porque chegou a visão da princesa dos campos E daí ficou isso ali no Insta Eles desembarcando É, isso aí é Miraçó Era o Miraçó Vergonha, vergonha, sem ser vergonha Beboia, beboia, se disse em beboia. Beboia, beboia, se disse em beboia. Vergonha, 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 time sem vergonha Tem que ter raça pra jogar no meu perdão Não é pode não, tem que ter raça pra jogar no meu perdão Não é pode não, tem que ter raça pra jogar no meu perdão Não é pode não, tem que ter raça pra jogar no meu perdão Não é pode não, tem que ter raça pra jogar no meu perdão Não é pode não, tem que ter raça pra jogar no meu perdão Acabou o caô, ou joga por amor, ou joga por terror Acabou o caô, ou joga por amor, ou joga por terror Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Paciência, ou joga por amor, ou começa a violência Não é mole não, tem que ter raça pra jogar no meu peitão Não é mole não, tem que ter raça pra jogar no meu peitão Não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Não é mole não, a SNA não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Não é mole não, a SNA não é mais que obrigação Vitão do pai do pai do pai do pai de Deus É accomplish bebê Ô ô ô, querem um jogador Ô ô ô, querem um jogador Oh ô, querem um jogador Dá oi, hein? Cara, aquilo lá é feio, não é só o coxa e o bruxo que não traçaram ninguém. Mas simplesmente... Simplesmente o time que em 10 dias da janela ainda não contratou ninguém, é isso que merece. Vergonha! Simples sem vergonha! 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 Saque sem vergonha! Abandonou o perdão! Wilson Cusão abandonou o perdão! Wilson Cusão abandonou o perdão! Vem lá em João Emília lá! Cadê o dinheiro? Será que acabou? Justus pardou! Cadê o dinheiro? Será que acabou? Justus pardou! Cadê o dinheiro? Será que acabou? Cadê o dinheiro? 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 Corrida com a racismo bem, o pão de cima não precisa de você. Corrida com a racismo bem, o pão de cima não precisa de você. Oh, passa meu perdão, coxa, 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 coxa. Passa meu perdão, coxa, 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 coxa. Passa meu perdão, que é isso ó, é a torcida unida. Depois do antes do mal atrás, vamos lá atrás e nós é um gol. Música Profeira, duas vezes de madeira, eles já sentem do Rio Vinhada força, de madeira, tolerada, concertada, encampada Profeira, temos dois doce do dia, o meu time, bota pra futeiro E a império da porrada, pra baleiro Cusão, pulou o meu perdão! Vem, 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 Cusão, pulou o meu perdão! Ainda tem mais uma faixa aqui, eu não sei se você tem, mas... A mídia veio filmar o tiozinho do T-Rise, viu? Fora, Gricorpe! Filho da puta! É isso. Palavrão, não sei se vai sair na televisão, mas... Mas a faixa vai. Cânticos, pedidos de melhoria e silêncio. Meio uma confusão, graças a Deus. Vem, IAB, IAB! A império é dona, é tradição, não é moda. Você diz que acabou, eu digo nada. A império é dona, é tradição, não é moda. Você diz que acabou, eu digo nada mudou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É isso. Esse cara sabe que um rostinho bonito chama, tá ligado? Ah, mas é muito convencido, meu, né? Sou, sou, oh, 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 oh. Isso, rapidinho, recolher e vamos pra dentro, né? Acabou? Acabou. Você falou o resultado? Não. Fala, então. 1 a 0. 1 a 0? Tá. Cerveja da tia. Quer falar o resultado ou não? Ah, tristeza, né? Tristeza e raiva. 2 a 0, 2 gol do Manga. Tá adiantado, tá adiantado. E o único que eu acho que o Muralha vai acabar com o jogo é difícil. Amém. Que seja pro lado ruim da coisa. Pro nosso lado. Dessa vez? É. Chega a ser ensurdecedor. Ouvir apenas vaias, ninguém cantando, ninguém fazendo... O barulho é bivai, é de reclamação e a gente já tá sofrendo. Vai acontecer. Você vê a diferença que faz, hein? Será que o time animou também? Vamos ver. Tomara que o time anime... Vamos ver. é isso aí ó galera tá no vestiário xingando ali a janela do vestiário tem gente chutando a porta tá lá já polícia ali a gente só de joia né somos curioso né a gente é curioso sei lá alguém passou e chutou lá e os cara aqui xingando vamos dar a gente vai dar a volta para não arrumar confusão dele para não cair na armadilha né vamos dar a volta para não cair na armadilha que vai dar o problema é deles né infelizmente do time né não só que a consequência nossa a gente tá morrendo ali em cima ali a gente vai dar a volta agora para não ter já já estoura alguma coisa